Eita! Primeiro semestre de 2024, como será para Leninha Romão, na cidade de Uiraúna? Nossa, é a cidade de tudo e ela tá querendo saber hoje, viu meu povo? Aí dá sorte em tudo, né? Fala, já tá cansando, já pedi pizza pra nós. Vamos olhar, né? Pra Leninha Romão, na cidade de Uiraúna. Vixe Maria, tem muita briga aqui, tem muitos atritos, mas apresenta favorabilidade. Só que ela precisa de ter muito pulso forte diante das pessoas que vão começar a querer manipular a sua situação política e também a sua vida no setor de administração. Os caminhos pra ela é favorável em 2024 e o primeiro semestre é o momento de decisões. E essas decisões é bem regrada, ela quer fazer as coisas bem certas e acaba tendo alguns aborrecimentos. É um ano agitado, viu? Manter um controle emocional. Tá, bom. E assim ficou pronto.